Olá queridos, bom dia, tudo bem? E aí, você é uma pessoa ciumenta? Eu espero que não, porque o ciúme pra gente sempre tem uma conotação negativa, mas a história de hoje, escrita pela Mildred Williams, que escreve lá do Canadá, ela vem falando que Deus é ciumento e que o ciúme de Deus traz bênção pra você e pra mim. Como assim? Será que isso é possível? Sabe, o ciúme pra nossa realidade é sempre um problema, porque você acaba tendo ciúme de alguém por causa do dinheiro dela, da posição da vida que a pessoa tem, a casa que ela tem, o carro que ela tem, a pessoa com quem ela casou, ei, sabe? Mas isso é um problema. Agora, parece difícil a gente conseguir compreender que o nosso Deus, o nosso Pai Celestial, seja ciumento, parece que isso não se encaixa na compreensão que a gente tem a respeito de um Deus tão amoroso, né? E fiel, e grandioso, enfim. Mas o fato é que um dia, a Mildred, ao ler uma meditação como essa, estava lendo o que uma autora específica escreveu, ela começou a ter essa ideia de que Deus tem sim esse, entre parênteses aqui, entre aspas, ciúme. Por quê? Todas as experiências que ela lia nessa meditação, nas meditações anteriores, batiam com algumas coisas que ela tinha já vivido na sua vida. E eu sei que quando eu compartilho aqui histórias de diversas autoras aqui, em diversos lugares do mundo, pessoas que não se conhecem, parece que há alguma coisa em comum entre nós, não é? Não é só o amor de Deus, mas é o fato de que parece que algumas coisas que aconteceram com elas, já aconteceu conosco, ou alguma bênção que elas estão vivendo ou viveram, nós necessitamos viver e precisamos viver o que, sabe, já vivemos. São pessoas que foram abençoadas de uma maneira verdadeira, porque suas histórias são reais, assim como a sua e a minha. Ao refletir sobre esses milagres, né, de como Deus também fez com que ela não sofresse acidente, tivesse dinheiro na hora certa para pagar a conta, recebesse mensagens certas no momento certo, era por bilhetes, era por telefone, era o pastor pregando, dando aquela ideia do que ela precisava ouvir naquele momento. Ela entende, nossa, esse Deus realmente tem um cuidado especial por nós. Isso não é coincidência, isso não é obra da caso. E ela ficou muito feliz em perceber esse zelo de Deus, né, esse plano que ele tem, de que a gente tenha experiências verdadeiras. E sabe, a gente tem promessas muito poderosas do Senhor, porque ele diz o seguinte, olha filho, eu nunca vou deixar você, eu nunca vou abandonar você. É verdade que em alguns momentos, a gente quando conta uma história como aqui e lê as bênçãos que as pessoas receberam, a gente fica pensando, por que eu não recebo essa bênção? Por que não sou eu nessa história recebendo essa bênção de Deus? Mas a gente precisa se lembrar que por alguma razão, Deus sabe o que ele faz, né? O nosso ciúme é meio problemático, mas o ciúme de Deus não. E quando ele age, ele está sempre certo e correto. Às vezes ele diz, espera a gente agora, não, espera mais um pouco, algum dia você vai entender por que você não recebeu essa bênção. Esse cuidado, esse zelo de Deus, mostra sua preocupação conosco, comigo e com você. É uma forma carinhosa de dizer assim, olha, eu amo você. Esse Deus zeloso, ele está cuidando de você. Apenas confia, creia que ele tem um amor profundo por cada um de nós. Amigos, um ótimo dia e até amanhã. Nada de ciúmes, tá? Só Deus pode, você e eu não. Não dá certo. Tchau!